Outra hora passei em minha vida Era como um barco que vai navegando Sem o homem encontrar Jesus me achou Agora sou dele e só vivo a cantar E eu tive tempo ainda Desse amor tão profundo provar É preciso amar Com amor não fingido Um amor protegido por Cristo Jesus Que deu sua vida Na cruz foi pregado Para nos salvar É preciso amar Com amor não fingido Um amor protegido por Cristo Jesus Que deu sua vida Na cruz foi pregado Para nos salvar Hoje nada me impede De falar desse amor Da salvação Que Cristo nos dá Se pedirmos a Ele O seu perdão Exalando o perfume Que nem sei como aroma Se pode sentir Só sei dizer que Jesus Viva e está E ainda cuida de mim É preciso amar Com amor não fingido Um amor protegido Por Cristo Jesus Que deu sua vida Na cruz foi pregado Na cruz foi pregado Na cruz foi pregado Para nos salvar É preciso amar É preciso amar Com amor não fingido Um amor protegido Por Cristo Jesus Que deu sua vida Na cruz foi pregado Para nos salvar Para nos salvar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Agradeço a oportunidade Em nome de Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus